Sabe aquele café coado, delicioso? É aquele quando você coloca água assim, ó Faz cheirar muito bem a casa inteira Pois é, hoje ele ganhou um nome mais sofisticado Drip Coffee E você pode levar ele pra qualquer lugar E tomar ele a qualquer hora Eu sou Clara Oliveira, sou jornalista Por aqui hoje a gente vai falar sobre Drip Coffee Da linha BR Gold Música Música A primeira vez que eu tomei um Drip Coffee Foi na doceria Florindas Que é um vídeo que eu já fiz aqui Que é uma doceria temática Da Vila do Chaves e tal Que é um lugar encantador E a primeira vez que eu tomei foi lá Procurei na minha cidade, que é Novo Hamburgo e Rio Grande do Sul Talvez não tenha procurado nos lugares certos Mas não encontrei O que eu fiz? Fui pra internet Dei preferência pra Amazon Porque como eu tenho Amazon Prime Eu não pago frete O que já facilita bastante E lá tem uma gama de sabores Enfim, de marcas E eu optei por essa aqui da BR Gold Por dois motivos Primeiro porque o preço estava super em conta 10 sachets 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 10 sachets custa 20 reais Ou seja, dá 2 reais pro café Então quer dizer, não é quase nada E também porque a BR Gold Já é uma marca De café sofisticado De café que já tem um sabor diferente Enfim, então eu resolvi comprar Dessa linha O que acontece? Aqui já tem obviamente uma ideia Do que a gente vai encontrar no café Qual é o tipo de café que a gente vai encontrar Então aqui fala que é um blend 100% arábica Genuinamente brasileiro Ou seja, a gente tem aqui duas informações A primeira que é um blend Ou seja, é uma mistura de grãos sofisticados São grãos diferentes porque é 100% arábica O café 100% arábica O café 100% arábica na verdade Ele é um café muito diferenciado Porque ele tem todo um cuidado Desde a lavoura até chegar na xícara do cidadão Então ele é um café que às vezes ele se destaca Pela doçura, pela acidez, pelo aroma Enfim, tem vários tipos de café E com certeza esse aqui é uma mistura deles Sendo que O que eu achei bem importante É que as características deles estão aqui E as mais marcantes As três mais marcantes são Aroma, que é 8 Corpo, que é encorpado, 9 E doçura, que é 10 Ou seja, para quem não gosta de colocar açúcar Ou adoçante no café É o café ideal Ele vem nesses sachezinhos aqui individuais Ai como é difícil falar sachê Sachê, né Primeiro de sachezinhos individuais E cada um deles tem a vanidade E tem o lote certinho Então você vai poder levar ele Tirar da caixa Dar de presente para alguém Que com certeza a pessoa não vai tomar nota vencido Porque está aqui no rótulo Não sei se a pessoa quiser, né Lógico Ou seja, quer impressionar? Quer dar um de presente? Está aqui um drip off para você provar Isso aqui eu achei o máximo Todos eles vêm com as instruções Eu nunca fiz um drip off Tá, então a gente vai fazer junto agora Para ver se realmente ele é prático Ou se tem alguma coisa aí Que a gente não percebeu Mas eu acho que ele é super prático E eu tenho certeza que eu vou adorar E eu tenho certeza que eu vou adorar Hora do veredito Eu estou lembrando que eu estou tomando esse café sem açúcar Sem nada, tá Porque geralmente eu sempre tomo café com adoçante líquido Daí você vai dizer assim Ai, que anjo, adoçante Mas é que a gente acostumou aqui em casa com adoçante Porque minha mãe é diabética já Sei lá, quase 30 anos Então a gente acostumou com adoçante E agora que eu estou tomando ele sem adoçante Olha, ele tem uma cor bem interessante Assim, que ele é uma cor mais intensa e tal E o bacana é que assim como qualquer outro café Você vai vendo se você quer mais forte ou mais fraco A diferença é que todo sachê tem 10 gramas 10 gramas de café Que é o ideal para você fazer Sei lá, de 100 a 150 ml Mas se você quer mais forte Você põe menos água Se você quer mais fraco Põe mais água Essa é a diferença Quando a gente, por exemplo, vai fazer o café normalmente A gente tem o controle Pela quantidade de pó que a gente coloca Ali a quantidade de pó é igual Então, você vai ter o controle do sabor Pela quantidade de água que você vai colocar Para mim, isso aqui está ótimo Aqui deve ter o quê? Ou 100 ml mais ou menos Para mim, isso aqui está perfeito Assim, está intenso Está encorpado Está do jeito que eu gosto Está um pouquinho mais forte E delicioso Prático Rápido Gostoso Drip Coffee E claro que além dessa marca Tem outras marcas por aí Tanto que eu não estou ganhando um centavo Para falar da marca não Mas eu gostei bastante Principalmente na questão da praticidade E o sabor do café também Achei bem interessante Bem gostoso Tem várias marcas por aí Que você pode procurar Enfim, de repente nos grandes supermercados Você vai achar Ou nas grandes capitais Enfim, aqui na minha cidade Não achei não Mas de repente em outros lugares Ou lugares específicos Que vende café Talvez você ache E encontre mais fácil Se estiver no Instagram Deixe um comentário Que eu adoro receber comentário Porque a gente nunca sabe Se você está gostando ou não Deixe um like também Se estiver no YouTube Enfim, para onde esse vídeo passar Se você gostar Se manifesta Para que eu possa saber Que você está gostando desse conteúdo Ok? Um grande beijo Até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho